Ériclis, a gente precisa falar com você. É, precisamos. Olha, da próxima vez vocês podiam bater na porta antes de entrar, né? Porque podia estar saindo do banho, podia estar me trocando, se estava trocando de roupa, podia estar de... As menores, né? Jura, Ériclis, promete. Não, isso é o que menos importa no momento, Ériclis. É, verdade. A gente veio te devolver isso. O que vocês acharam? Ah, isso não bem é o caso, né, Ériclis? Não importa. O que importa é que esse talismã maldito, essa pedra arcaica, transformou a vida da gente. Eu virei ela, Ériclis. E ela virou eu. Vocês tomaram alguma coisa, né? Não, você tomou, Magalhães? Não, embora não me lembre. Seus. É. E agora você tem que me ajudar a voltar a ser Luísa, Ériclis. E eu a ser Magali. Peraí, peraí, vocês estão indo rápido. Demais pra minha cabeça, eu não tô entendendo, sabe? Eu não tô assimilando. Vocês estão me dizendo que essa pedra tem realmente o poder de transformar a identidade das pessoas, assim, de fazer você virar ela e ela virar você? Isso mesmo. Isso mesmo, Ériclis. Agora, será que se a gente pedir com muita força pra tudo voltar ao normal pro talismã, será que esse efeito pode se reverter? Ei, será que dá? Dá o quê? Isso dá certo, Ériclis. Eu não sei. Essa história tá tão confusa que tudo pode dar certo. Acho que vocês viram tentar. Pega aí. É, eu tento. Talismã, pelo amor de Deus, faz-se eu voltar a ser Magali. E a Luísa? E aí? E aí que não aconteceu nada, Ériclis? Aqui eu. Nada. Olha, vocês devem ter falado alguma palavra mágica que fez o talismã funcionar. Vocês têm que lembrar exatamente o que vocês disseram. Uma palavra mágica, Ériclis? É. Não, eu não lembro de nenhuma palavra mágica, não, Ériclis. Eu vou ajudar vocês. É alguma coisa do tipo... Shazam! Shazam! Outra palavra mágica, é... Kabum! Kabum? Não. Quem sabe... É... Abracadabra! Ai, Ériclis, eu acho que você anda lendo o quadrinho demais, viu? A gente não falou nada disso, não. Agora, não tem outro jeito? Outra saída? Bom, pode ter, mas a gente vai ter que falar com uma outra pessoa. Olha, eu posso tentar, mas não posso garantir nada. Agora, vamos nos encontrar logo mais depois do expediente lá no Sushibar. Eu acho que os meus guias podem ajudar a reverter esse feitiço, né? Ai, Kandi, graças a Deus que você entende dessas coisas de espírito, viu? Até parece que é tanto sacrifício ficar no meu corpinho de sereia. Ô, Magá, não, Magá, não foi isso que eu quis dizer. Imagina, eu só tô mais acostumada com o meu corpo, tá? Ô, gente, tudo bem, né? Depois a gente se encontra no Sushibar. Vamos deixar a Candelar trabalhar em paz. Ai, ai. Não vejo a hora pra eu voltar a ser eu mesma, sabe? Ah, não, Magá. Não, eu não falei por mal. Ô, Magá, eu não acredito que você ia ficar chateada por isso, Magá. É, meu filho, eu acho que até a noite você ainda vai ter muito trabalho com essas duas. Ah, se vai. Ai, Pedro, desisto, cara. Não dá. Essa pedra não tá em casa nenhuma, cara. Tá. Vem cá. Que saco. Ai, meu Deus, a gente não vai achar de jeito nenhum. Que saco, cara. Vai ser difícil. Ai, meu Deus. Você procurou ali, né, debaixo da almofada? Fabinho! Achei!